Por favor, me ajude, eu não sei como usar isso. Ah, ela quer ajuda, calma aí, calabresa. Nossa, aqui você se sente na pele de um... A do cara que trabalha lá, mano. Vai brincando, vai achando que é fácil. Ó, ó, ó. Fala aí, galera. Beleza, mano? Como é que vocês estão? Tô aqui hoje numa cidadezinha muito pacata, parada, mano. Pra jogar com vocês um novo jogo de simulador de dono de posto de gasolina. Ou pelo menos um funcionário de um posto de gasolina. Eu só sei que a gente vai trabalhar abastecendo o carro. Eu acho que é esse o objetivo do vídeo. Ó, calma aí, calabresa. Então, tá meio estranho isso aqui a 10 FPS, né, mano? Mas vamos lá. Vamos jogar aqui e vamos ver como é que vai se sair esse game aqui, beleza? Primeiramente, nosso objetivo é usar o laptop, tá? Pra quem não tá reconhecendo, é do mesmo pessoal que fez o joguinho lá de supermercado, né, tropinha? Então, vamos comprar aqui gasolina, pedido pequeno. Já vamos acelerar aqui. Esse aqui é só pra testar mesmo, tá? Recomendo vocês guardarem as moedinhas normalmente. Eita! É isso ali que é o entregador? Onde é que chega? Aguarde a entrega. É... Do combustível e o abastecimento do caminhão de tanque. Aonde que fica o combustível? É isso aqui? Não tô achando, gente. Tá, é aqui. Então é aqui, né? Entregaram já nosso negócio. Aqui vai ser nosso... Nosso negócio de trabalhar, mano. Não esqueci o nome, mano. O negócio de colocar gasolina, beleza? Vamos colocar o preço que a gente quer. Eu vou começar só com um de dois pila. Dois pila? O que é isso? Tá, 2,70? Que eu sou mercenário, mano. Eu sou bicho doido. Gasolina, 2,70 aqui com a gente. Gire o crachá de closet. Beleza, vamos botar aqui. O posto tá aberto. Toque no checkout para atender o cliente. Beleza, mano. Então o cliente vai vir aqui e vai abastecer. Ó o carrão. Que isso, moleque. Olha lá. A moça desce, abastece. Eles estão usando o mesmo mod aí, mano. A mesma parada para todos os jogos. O mesmo pessoal. Ó, ela colocou a gasolina dela e vamos lá, mano. Vamos lá. Vamos colocar. Ó. Que isso. E vamos ver aqui o que que ela... Quanto que ela gastou, mano. Olha, a gente vai receber 32 pila. Beleza, bom, bom. Use seu laptop para pedir mais produtos. Vamos pedir mais produtos aqui, então. Loja, suco de laranja. Oxente. A gente vai vender suco de laranja aqui no... Beleza, chegou aqui. A gente vai vender suco de laranja no posto de gasolina. Beleza. É, abre a caixa para retirar os produtos. Abrir. Coloca os produtos na prateleira. Qual prateleira? Aqui a prateleira. Então, eles só estão fazendo aí umas paradas e adicionando coisas novas, tá ligado? Por exemplo, tem muita coisa aqui que é do próprio jogo de supermercado, mano. Que da hora, velho. Gostei, tô gostando. É, a mulher veio pagar aqui para a gente. E aí, moço? Cartão 29.70. Tá lá. É, vocês podem jogar esse jogo também. Lembrando que aqui é um canal de jogos mobile, onde todos os dias eu vou postar jogo mobile para vocês. Então, se você curte, se você quer ver todos os dias aí no canal do JJ, mano, se inscreve. Deixe o like nesse vídeo e ativa as notificações, fechou? Como é que é isso aqui? Você quer a infinita, mano? Eu acho que eu tenho que abastecer, né? Ou será que é infinito? Não é infinito. Não faz sentido. Senão, seria dinheiro demais, mano. Tá bom, tá bom. Ó, vai pegar um suquinho aqui também. Um só é R$6,75. Eu vou fazer as contas, hein? Vamos lá. Vamos fazer essas contas para ver se esse cara está pagando R$7,1. Chega aí para nós, patrão. Esse suco está feio, mano. R$4,85. Tá lá, tá lá. Prontinho. Deixa eu dar uma olhada aqui no carrinho de compra, tá? É aqui em cima. Tá, aqui são coisas... Gasolina, pedido pequeno. A gente pode pedir gasolina. Dá 200 galões de gasolina. Dá 500 galões de gasolina. Óleo para motor. Suco de laranja e óleo para motor. Nada a ver, né? Vou pedir uns refri verde aqui. Vamos adquirir. Já vou pedir para chegar logo. Senhor, quer alguma coisa? Provavelmente quer pagar, né? Vamos lá. R$39,75. R$15,00, na verdade, mano. Que delícia. Esse joguinho está bem legal, tá, mano? Você pode estar jogando aí na palma da mão, tá? Eu estou jogando pelo Emulation, que fica mais fácil para gravar para vocês. Ó, estamos fazendo fila, mano. Cidade é bem vazia, né? Seria da hora se a gente vier se os mercados, tá ligado? Dos outros jogos, academia também. Esse pessoal aqui, eles já fizeram um jogo de mercado, um jogo de academia, um jogo de eletrônicos. E esse jogo aqui agora... É, família. Infelizmente, não vai dar para colocar isso aqui, porque isso ali só dá para colocar numa geladeira. E adivinha? O pai não tem uma geladeira, mano. Esse jogo, ele é esperto, mano. Ele bota o negócio para você comprar, mas ele não avisa onde você tem que colocar o negócio, cara. R$ 40,50. R$ 40,50 aqui no nosso posto. Está rendendo, está rendendo, mano. Deixa eu até ver quanto que é essa geladeira aqui. Não é aqui não, não é aqui não. É aqui, ó. Quanto que é uma geladeira, mano? Lava jato. Nossa. Combustível, loja... Mobília. Prateleira e geladeira. R$ 250,00? Mas está errado isso aqui, não. Ah, é porque é R$ 200,00. Será que é R$ 250,00? Ah, é, pô. Estou vacilando. Estou achando que eu tenho R$ 120,00. Estou viajando muito. Eu tenho só R$ 120,00. Realis. Está legal, está legal. Aqui nosso preço está de boa ainda, né? Compre fluidos de limpeza para lavagem de carros e aguarde a entrega. Fluido? O que é isso? Fluido de limpeza. Deixa eu ver aqui. Será que é no gerenciar? Fornecimento. Licenças. Não, mano. Será que é aqui? Fluido de limpeza. Fluido de limpeza para pedidos pequenos. Pedi. Cheguei, eu acho. E aí, moço? Comprei uns fluidos de limpeza ali, você viu, moço? Vamos ver quanto que ela vai passar. 48. 48.60. É, pouco. Ó, os fluidos de limpeza eu acho que eu pedi, hein, mano? O que seria os fluidos de limpeza? Será que ela chegou? Como é que é? Comprei uma nova licença de fornecimento de combustível. Beleza. Eu acho que licença eu não vou conseguir comprar porque é caro. Se pá, tá ligado? Mas a gente já conseguiu comprar os fluidos ali que eu não sei nem o que era. Gerenciar licenças. Comprei. 300 pila. 300 pila nós não tem ainda, mano. Ó, chegou uma parada ali piscando, hein, mano? Por favor, me ajude. Eu não sei como usar esse. Toque no objeto para usá-la. Ah, ela quer ajuda. Calma aí, calabresa. Ah, que legal. Abasteça 50 pila. Ah, insegura. Que da hora, mano. Olha lá, ó. Total. É 50 pila que ela quer, né, mano? Nossa. Aqui você se sente na pele de um... Realmente de um... Como é que fala, mano? A do cara que trabalha lá, mano. Vai brincando. Vai achando que é fácil. Ó, ó, ó. Ó, nossa. Termine isso. Tá lá, moço. Eu consegui aqui pra você. Cadê? Nossa. Obrigado. Bom homem. Você fez o melhor. Tá? Já recebi o dinheiro aqui na mão. Legal. Da hora. E o fluido de limpeza? Eu não sei o que que é, mano. Ai! Cuidado, cara. Aqui mostra até o preço que eu coloquei. É 2.7. É o mesmo que tá aqui? É, mano. Acho que da hora. Eu acho que meu suco não tá saindo. Vamos abaixar um pouco o preço. É... 6,10. Ó, o cara comprou caro. Coitado. Comprou bem antes de eu aumentar, mano. Abaixar, na verdade, né? Vamos colocar aqui por 30 e 9. Não. 60 e 85. Cadê? 60. E 85. Beleza. Agora foi. Vamos lá. Caraca, mano. Joguei é divertido, mano. Divertido demais, mano. Você que já jogou... Eita, calma aí, cara. Vocês caras são ignorantes? Vocês que já jogaram aí todos os jogos. Já jogaram um jogo aí de eletrônicos. O de supermercado. O de academia, tá, mano? Agora você pode jogar esse aqui de gasolina. Que também você vai sentir na pele aí. A parte do supermercado, querendo ou não, né, mano? Porque a gente pode botar as plateleiras. A geladeira. Então, é um jogo basicamente uma expansão, tá ligado? Vamos lá, moça. E aí? Bonita. Ó, a gasolina tá acabando aqui, hein? Cuidado, fica esperto. Ó, o carrão. Que isso, mano? Quinhões, quinhões, mano. Vamos lá. O que você tem pra mim? Isto? 50 pila. Troco. Nada. Beleza. Lá vem mais um ali já, ó. Caraca, tá da hora. Já estamos com 286 pila. Vamos só vender esse aqui pra ele. E a gente compra uma nova licença. Quer dizer, eu já vou comprar logo essa nova licença. Aqui. Gerenciar. Licença. 300 pila. Não dá ainda, mano. Não dá ainda. Dia de fim. Calma aí, calma aí, calma aí. Passar o negócio desse cidadão. Tá lá. Dia de fim. Finalizamos esse dia. Vamos agora pedir nossa licença. Que eu não sei se vai valer a pena. Mas o jogo tá mandando. Então vamos pegar. Nível de loja necessário. Nível 3. É. Vamos. É. Pedi uns galão aqui. Não sei como é que funciona, mas pedi. E aí? Bom dia. Caraca, tem muita coisa pra fazer. Tá lá. Vamos ver se aumentou aqui nosso... Nossos fluidos. Fluidos. Ó, esse carro ali, ele tá rebocado ali, mano. E minha gasolina tá só acabando, velho. Tá estranho isso aí, viu, mano? Eu vou pedir aqui uma geladeira também. Vou colocar aqui, tá? Vamos lá. Cadê? 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 Não é que não. Aqui. A cá. Loja, imobília, geladeira. Vou comprar. Chega logo, geladeira. Já quero. Minha geladeira chegou, mas eu acho que tem alguma coisa aqui atrás. O que é isso? Olha, isso aqui é o quê? Gasolina. Ah, aqui é nosso... A gente pode encher isso aqui, ó. Então ela sai daqui e vai pra lá, será? Gasolina. 70 barra mil. Não entendi como é que funciona, mas deixa aí, mano. Vamos abrir aqui. Ah, o carro chegou ali pra abastecer, será? O carro ali abasteceu o nosso negócio. Beleza. Vamos colocar aqui nossas paradas. Tá lá, ó. Lugar. E... Caraca, com o meu espaço todinho, mano. Mas pelo menos agora a gente tem alguma coisa, né? Vamos lançar aqui e já vamos mudar o preço. Porque o pessoal é esperto, mano. Quando você colocar o negócio, já muda logo o preço. Porque o pessoal é rápido pra comprar no preço barato, tá, mano? Eles são espertos demais. Vamos lançar aqui. Vamos abrir a loja. E vamos jogar isso aqui fora, mano. Tá lá. Tá lá. Mano, que joguinho da hora, mano. Que joguinho da hora. Jogou mais um carro aqui. Deixa eu ver se aumentou aqui. Tava 70 barra mil, né? Agora tá... 60 barra mil. Levaram meu negócio, mano. Mas é isso. Tá, tropinha? Joguinho mal da hora. Joguinho aí de simulador de posto de gasolina, mano. Você vai crescendo o seu império. Crescendo as suas coisinhas. E conseguindo. Conseguindo. Cada vez mais e mais, né, velho? Vamos... Ó, ela comprou aqui umas paradas. 32 fila. 27. E um pouquinho. Pra ela sair fora, beleza? Tamo junto. É nóis. Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau. Falou e fui!